Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Deus foi revelado à humanidade através de Jesus Cristo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Vou repetir, preste atenção. A palavra unigênito significa que este alguém não tem irmãos. Assim, Jesus Cristo é o Filho único de Deus. O versículo também afirma que Jesus Cristo está no seio do Pai. Ou seja, que Jesus Cristo vive junto com Deus. Que Jesus Cristo é proveniente do mesmo local que Deus está. E, por Jesus Cristo vir junto de Deus, Jesus Cristo revelou, então, Deus aos homens. Ou seja, Jesus Cristo mostrou Deus aos homens. Veja novamente o que diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Vou repetir, preste atenção. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus, nosso Pai Celestial, sendo perfeito, está no reino dos céus, na mais alta esfera. De modo que nenhum homem que é pecador pode ver Deus diretamente. Pois, ao se pecar, se opta pela imperfeição através de seu livre arbítrio. E este pecado, por sua própria vontade, impede o homem de ver Deus. E por isto, nunca Deus foi visto por alguém. Porém, Jesus Cristo não tem pecado. E por isto, Jesus Cristo vive no mesmo ambiente em que Deus está. Jesus Cristo não tem pecado, e por isto vive junto com Deus Pai. Deus Pai está na mais alta esfera. E seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, este vem pessoalmente até onde a humanidade está. E traz para todos verem o que ninguém nunca tinha visto, que é a perfeição e a paz que existem no ambiente onde Deus está. Que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Jesus Cristo vem pessoalmente até onde a humanidade está. E traz para todos verem o que ninguém nunca tinha visto. Que é o reino dos céus, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Jesus Cristo vem pessoalmente até onde a humanidade está. E traz para todos verem o que ninguém nunca tinha visto. Que é o amor incondicional que existe no ambiente onde Deus está. Que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Assim, Jesus Cristo revela aos homens o que estes nunca tinham visto, que é a perfeição, a paz, leis justas e bondosas, e o amor incondicional. Ou seja, Jesus Cristo revela aos homens o que estes nunca tinham visto, que é Deus. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Vou repetir, preste atenção. O reino de Deus é um reino de ordem, de perfeita organização. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa que respeita e prefere a organização. O reino de Deus é um reino de perfeição. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa perfeita. O reino de Deus é um reino de paz. Ou seja, no reino de Deus não existem conflitos. No reino de Deus existe tranquilidade. No reino de Deus existe calma. No reino de Deus existe equilíbrio. No reino de Deus existe serenidade. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa que não causa conflitos. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa tranquila. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa calma. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ser uma pessoa serena. O reino de Deus é um reino regido por leis justas e bondosas. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a obedecer as leis justas e bondosas de Deus. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a guardar as leis justas e bondosas de Deus. O reino de Deus é um reino onde existe o amor incondicional. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a ter o amor incondicional. Ou seja, tu precisas, por tua livre vontade, passares a amar até mesmo os teus inimigos. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a amar até mesmo as pessoas que não gostam de você. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a amar até mesmo as pessoas que são capazes de lhe prejudicar. Tu precisas, por tua livre vontade, passares a amar até mesmo as pessoas que já lhe prejudicaram. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18. Vou repetir, preste atenção. Deus nunca foi visto por alguém. Muitas pessoas gostariam de ver Deus, mas Deus já foi revelado à humanidade e muitas pessoas ainda não prestaram atenção. Ao vir pessoalmente aqui na Terra, Jesus Cristo revelou Deus à humanidade, pois Jesus trouxe a mensagem que Deus enviou à humanidade. Mensagem esta, que é a de que todos devem aprender quais são os mandamentos de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, não se deve fazer absolutamente nada que contrarie as leis de Deus. Não se deve desonrar pai e mãe. Não se deve furtar. Não se deve matar. Não se deve praticar o adultério. Não se deve levantar falso testemunho contra o próximo. Não se deve sentir inveja de nada que o próximo tenha. Jesus revelou Deus à humanidade, mas muitas pessoas ainda não prestaram atenção. Deus quer que as pessoas tenham temor dEle, porque Ele faz justiça de maneira infalível e inevitável, de modo que qualquer ato mau que se faça, trará o justo retorno para quem age de maneira má. Quem causar discórdia com suas palavras também receberá, de maneira justa, palavras que causarão discórdia em sua vida, porque a justiça de Deus é infalível e inevitável, e é preciso, portanto, ter temor a Deus e não pecar. Quem matar também receberá, de maneira justa, o furto em sua vida, porque a justiça de Deus é infalível e inevitável, Quem matar também receberá, de maneira justa, a morte pelo mesmo meio com que matou, porque a justiça de Deus é infalível e inevitável, e é preciso, portanto, ter temor a Deus e não pecar. Quem levantar falso testemunho e causar, de maneira justa, quem levantar falso testemunho e causar grandes problemas contra seu próximo, também receberá, de maneira justa, uma igual calúnia com todos os graves problemas decorrentes, porque a justiça de Deus é infalível e inevitável, e é preciso, portanto, ter temor a Deus e não pecar. Muitas pessoas gostariam de conhecer Deus, mas Deus já foi revelado à humanidade, através de Jesus Cristo, e muitas pessoas não prestaram atenção. Jesus disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Isto significa que Deus quer que respeitemos nosso semelhante, Deus quer que sejamos capazes de perdoar nosso semelhante, Deus quer que sejamos capazes de ter misericórdia por nosso semelhante, Deus quer que tenhamos compaixão por nosso semelhante, Deus quer que amemos nosso semelhante, ainda que ele seja mal, Deus quer que amemos nosso semelhante, ainda que ele tenha nos prejudicado, Deus quer que façamos a caridade, fora da qual não existe salvação. Deus foi revelado à humanidade por Jesus Cristo, mas muitas pessoas ainda não prestaram atenção em Deus, e estão perdendo a sua vida fazendo trabalhos inúteis. Muitas pessoas estão gastando todo o seu tempo e sua saúde para acumular somas de dinheiro que nunca vão utilizar. Muitas pessoas colocam a ganância por dinheiro acima das leis justas de Deus e não se importam de fazer coisas desonestas para acumular dinheiro inútil. E também por ganância, muitas pessoas estão devastando a linda natureza que Deus fez, e acabando com o meio ambiente que sustenta a vida do planeta Terra que Deus fez. Muitas pessoas estão fazendo coisas que contrariam a Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas que desagradam a Deus, sendo que Deus já foi apresentado à humanidade através da vinda de Jesus Cristo à Terra. Jesus Cristo revelou Deus à humanidade, mas muitos ainda não prestaram atenção. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. É Jesus dizendo, preste atenção. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Não brinques mais com a vida. Não brinques mais com a vida. Não brinques mais com a vida. Tenhas seriedade com a palavra de Deus. Tenhas seriedade com a palavra de Deus. Tenhas seriedade com a palavra de Deus. Não violes mais os mandamentos de Deus. Tenhas temor a Deus e obedeças as leis de Deus. Tenhas temor a Deus e obedeças as leis de Deus. Jesus Cristo já revelou Deus à humanidade. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse, Jesus Cristo foi feito antes da criação do mundo, para que a humanidade fosse salva por ele. Jesus Cristo já sabia que, vindo aqui na terra, ele seria crucificado injustamente pelos homens e padeceria de forma cruel com a sua morte na cruz. Mas você sabe por que Jesus decidiu vir aqui na terra, mesmo sabendo que ia ser dolorosamente morto na cruz? Jesus veio aqui na terra para revelar Deus à humanidade, porque Jesus te ama e quer que você se salve do tormento eterno. Jesus veio aqui na terra para trazer a mensagem de que todos devem ouvir a palavra de Deus e aguardar, porque Jesus te ama e quer que você se arrependa dos seus pecados e não pegue mais para que você se arrependa dos seus pecados. Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, já revelou Deus à humanidade. Neste momento, arrependa dos seus pecados e não volte mais para que você tenha a vida eterna benéfica no reino de Deus. A palavra de Deus te foi dada hoje, e no dia do juízo final, tu não poderás alegar que ninguém te avisou. Assim, arrependa-se de seus pecados neste momento, arrependa-se de seus pecados neste momento e não voltes mais a pecar. Passes a ser, a partir de agora, uma pessoa justa, correta, honrada, que terá um trabalho honesto, que não fará mais coisas erradas, mas somente agirá com justiça e retidão. E a partir de agora, passará a sempre respeitar o teu próximo, e a partir de agora, passará a amar o teu próximo, e a partir de agora, buscará conhecer as leis de Deus que Jesus ensinou e que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A partir de agora, você é um novo homem, uma nova mulher, e decidiu ser bom, boa, e seguir os ensinamentos de Jesus, e com isto, tu ganharás a vida eterna benéfica no reino de Deus. Por isto, Jesus Cristo decidiu vir ao mundo e aceitar toda a dor da crucificação, para que chegasse este momento, em que você agora se arrependeu. Você agora tomou a decisão de não mais pecar, e com isto, você salva a sua alma. Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama! A partir de agora, da tua conversão para Jesus, tu faz parte do rebanho de Jesus, e ninguém poderá tirar você de Jesus. E Jesus te dá a vida eterna. Jesus te ama, e Jesus te dá a vida eterna. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Jesus te ama, e Jesus te dá a vida eterna. Veja o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar, aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada, possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Palestras grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Por favor, me solicite enviando um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Repetindo nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Muito obrigado! Curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Mundial FM 95,7 Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Faça meu curso online O Sermão da Montanha Em seu celular, tablet ou computador No site da Rádio Mundial FM 95,7 Muitos consideram o Sermão da Montanha Como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo Comece hoje mesmo Em seu celular, tablet ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Mundial FM 95,7 Muito obrigado! Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download Da obra em formato PDF E ler na hora O livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book Para você ler No seu smartphone Tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter o forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é A doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar os sintomas Este livro já está Na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade O livro oferece Valiosos conhecimentos Necessários A formação do caráter A obra já está Em sua segunda edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os Seus Efeitos Sobre as Florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está Em sua segunda edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas Para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório À sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa de estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E Ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E Qualidade De Vida Educação E Meio Ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E Muitos Outros Temas Inscreva-se Nas Minhas Redes Sociais E Assista Minhas Palestras Muito Obrigado Papéis De Parede Para Celular Coloque Grátis Um Lindo Papel De Parede Em Seu Celular Visitando Minha Página www.nilsonantoni.com www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar Preencher Cadastro Sem perder Tempo Apenas Tocando No papel De Parede Desejado Salvando A imagem No seu Celular E a Definindo Como papel De parede Acesse Agora Mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular .HTML E coloque Grátis Em seu Celular Um Lindo Papel De Parede Preparado Por mim Nilson Antônio Brena Lindos E Grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular .HTML Jesus Te ama Muito mais Do que Podes Compreender Jesus Te ama Muito mais Do que Podes Compreender Jesus Te ama Muito mais Do que Podes Compreender .HTML .HTML Também Permite Que Você O Incorpore Em seu blog Ou Página De Internet Através De Link Com o Youtube Se você Gostou Do vídeo Você Pode Curti-lo E Se desejar Você Pode Compartilhar Este vídeo Através Do Twitter Facebook Whatsapp Messenger Hangouts E-mail Outras Redes Sociais E Outros Aplicativos De Mensagens Eu sou O Biólogo Nilson Antônio Brena Mais Uma Vez Meu Muito Obrigado Tchau Tchau